E aí, seus lindos! O jogo se chama Pancake Empire Tower. Dentro desse jogo, você consegue estar pegando três itens grátis. E é bem tranquilo de você estar conseguindo pegar eles e eu vou estar ensinando pra vocês. Primeiramente, vamos ver as testes que a gente precisa estar fazendo. Pra estar pegando esse óculos aqui, você precisa fazer as Spend Quests, que seriam tipo as perguntinhas rápidas. Ao segundo, você precisa estar completando duas vezes o Tire 17 e estar fazendo o Rebit duas vezes. E pra estar ganhando esse terceiro item aqui, você precisa fazer 15 vezes o Rebit. O que é o Rebit? Eu vou explicar pra vocês. É como se você estivesse iniciando o jogo várias vezes. Então, pra você primeiramente ter que chegar no level 17, você precisa jogar aqui o minigame. E é bem tranquilo. Você vai ter essa partezinha aqui que fica essas bolinhas. Você precisa ficar coletando essas bolinhas. Aí você coleta essas bolinhas e vai entregar essas bolinhas ali pra aqueles personagens. Então, o primeiro é o mais fácil, que você sabe 100% de certeza que você vai ganhar. O segundo tem um pequeno risco. E o último tem um grande risco de você perder um pouco dessas quantidades de bolinhas, tá? E aí, conforme você vai crescendo, você consegue comprar mais panquecas. E aí, você consegue ir aumentando o nível das panquecas. Você é que consegue aumentar a sua velocidade, a quantidade de produção. Melhorar o nível das bolinhas que estão caindo. E o principal, que pra você tá conseguindo ir aumentando o seu level, é vindo ali naquela partezinha do bolo. Tá vendo que tem esse negócio ali de fazer bolo? E é ali que você vai tá passando os seus levels, tá? E, bom, como é que eu sei qual level eu tô? Porque não tem meio que ali na tela, tá? É só você vir aqui, ó, nessa parte vermelha que tá escrito panquecas. E aqui vai tá ali, ó, desbloqueado, desbloqueado, desbloqueado. E se não tiver com o nome desbloqueado, quer dizer que você tá naquele level. Então, o que você vai ter que fazer pra poder tá chegando no rebite? Você precisa completar até o level 17. Podem ver que o meu não tá completado até o level 17. Tem a quantidade certinha de panquecas que eu preciso tá fazendo pra completar o level 17. Então, pra fazer as panquecas, eu faço nesse mix aqui, tá bom? E aí, o que que vai acontecer? Quando eu chegar no level 17, eu vou ter a opção ali, na hora de comprar as panquecas, de tá fazendo o rebite. Aí você coloca em vamos lá e pronto, você vai tá fazendo o seu rebite. E aí você faz esse processo de começar do zero até o level 17 mais uma vez, que aí você vai tá conseguindo essa panquequinha aí, que é uma panquequinha de cabeça. E aí, pra você ganhar outra panquequinha, você só precisa fazer o rebite 15 vezes. Então, meio que você já contou com dois. A primeira task, eu não entendi muito bem como é que é o processo dela. Mas, pelo que eu entendi, você tem que fazer essas quests aqui da cabaninha. Que são as quests rápidas, tá vendo? Ali ó, que tem as quests e a recipes for sucesso. Então, você tem que completar essas tasks que estão aqui. É umas tasks meio nada a ver, você tem que falar com outros personagens aí no jogo, pedir dinheiro. Enfim, tem umas tasks aí pra você fazer. E aí, se você completar essas três tasks, você consegue tá desbloqueando. Eu não sei se tem que completar tanto as tasks do início, quanto as tasks diárias. Mas aí, completa tudo de uma vez e pronto, né? Você consegue tá desbloqueando esses três itens que ainda estão disponíveis, tá? Pelo menos no dia que eu tô gravando ainda tá. E aí, eu vou deixar o link aí do jogo na descrição do vídeo, que aí você pode tá entrando nele. E agora, bora falar de cabelo limited grátis, que eu sei que a maioria tá aqui por conta dele. Temos um novo cabelo limited grátis, muito lindo e maravilhoso. Ele se chama Cuddle Candy Fluffly High Curly Piggy Tail. Ele é muito parecido com outro cabelo que já lançou, que também era nesse estilo, só que ele era de cabelinho solto, bem bonito. Eu fiz vários vídeos dele há muito tempo atrás já. E, pessoal, agora vai tá lançando esse novo cabelo que tá como off sale já. Fica muito bonito no personagem. A gente não tem as informações de quantidade e quando vai ser o dia do lançamento. Mas a gente já tem o jogo, que é esse daqui, que é o Halloween Match Avatar Outfit. Talvez vocês já devem ter conhecido esse jogo. Se você já acompanha aqui o canal, já deve ter ouvido falar nele. Eu já mostrei ele algumas vezes. E pra você tá conseguindo o cabelo, vai ter uma tesquizinha de você ficar durante 10 minutos dentro desse jogo. Que aí depois você já vai tá conseguindo resgatar este cabelo. Aqui dentro do jogo ainda não tem nada sobre ele. Não tem nenhuma informação sobre o cabelo, né? Sempre assim, a galera não põe nada só no dia mesmo. Mas a gente tem mais ou menos uma quantidade mínima que a gente acha que vai tá lançando, que são 3 mil unidades. Posso ser que lance mais. Eu não acredito que vai lançar menos que 3 mil unidades, porque eu acho que é muito pouco. Mas a quantidade mínima que eu acho que vai tá lançando são essa quantidade aí de 3 mil. Mas óbvio, gente, em relação a data, o horário, a gente não tem informação. Então quando eu tiver essas informações, eu vou tá gravando um outro vídeo falando pra vocês. E olhem só como o cabelo fica na personagem. Sério, fica a coisa mais linda, pessoal. Eu fiquei apaixonada por esse cabelo. Eu vou muito tentar pegar. E aí, vocês também estão ansiosos pra sair esse cabelo? Vocês gostaram, não gostaram? Mas também vocês podem tá seguindo lá no grupo do Discord, porque a galera lá fala bastante desses itens. Todos os itens, não só desse cabelo e desses itens que eu mostrei hoje. Mas a galera sempre comenta lá de itens novos que apareceram na hora. As vezes itens que ficam durante pouquinho tempo e lá vocês conseguem tá vendo. Lembrando que lá é um grupo mais focado em conversar, bater papo, vocês jogarem Roblox juntos. Mas a galera também acabou colocando lá uma aba pra itens grátis e itens limited e grátis pra vocês estarem acessando. Ok? Então se você realmente é um lindo ou uma linda e chegou até aqui no vídeo, coloque a palavra panqueca aí nos comentários. Que eu vou tá dando um coraçãozinho em todo mundo que comentar essa palavra. Hashtag me nota pra você que quiser tá aparecendo no final do próximo vídeo. E já deixa o seu like e se inscreva no canal. Estamos rumo aos 200 mil inscritos. E ah, se você ainda não conhece o meu canal secundário, eu te convido a se inscrever lá. Milka Play, vou deixar também aí no link da descrição. Estamos rumo aos 10 mil inscritos, tá? E vai ter bastante vídeo novo lá de gameplay com o Facecam. Então se vocês quiserem ver o meu rostinho lindo e maravilhoso, vocês podem tá acessando o like. Lá eu posto vídeo diariamente pra vocês, ok? Então esse foi o vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus